A Cidade de Morte 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 Até que a taxa de mortalidade Vá antes o bebê foi morto ihin, reduzindo a violência contra o feto no labalho O casal tem uma papel importante E prepara plano para ser a minha família e a responsabilidade. A mancira é a responsabilidade máxima, a tutulun se não acabem. Lio-lio é o tempo e sem rua, parto não é a forma de parto. Também não é o bebê, barac, magmata e o período hiracne. Cientificamente, a turucata foi espaço entre o antinantolo nessa intervenção salva a vida ida. O que é que o antinantolo reduz número mate para o bebê foi morrer. Reduz violência e rassur-feto no labárico. Foi o benefício para o antinantolo que cuidou do antinantolo, do bebê, do bebê, do bebê. O antinantolo é o que é que o antinantolo contribui para a economia família. A prática, barac e balum, resulta que o antinantolo sofre essa violência doméstica. No físico, tem a implicação que se pratica. Evidência, a turucata, adolescente, feto, nem é isso em rua, cedo, e a risco, atu lá com sirane vida durante isso em rua. Parto, não é foi em parto. Ico, icus, né, itarona, no haré bebeik, em maçoe bebe. Tamba sirala pronto, atu saí inan cedo. Nola planeia, siranea, família, rodidia, siramos reta no julgamento se parte oi oi, inclui siranea, família, na comunidade das. Tamba nem, anessa, o creda timornian, ao russo, o haraik an, ba ina no aman, líder político, organização juventude Sira, atu foi apoio toma ba implementação programa Sira, e a Ministério Saúde. Lirou-se campanha nacional foi espaço o antinantolo, tu ir idei da guinia papel. Hau apela, ba na iulun Sira, adotar orçamento, ba programa Saúde, inan ho'oan. Cria política na bea inclusivo, ba ema hot hot, inclui juventude Sira. Inan aman, atu plano em minha família, rodidia, tal matam ba em minha família, ro responsabilidade. Foi espaço entre o antinantolo, ade foi tempo ba emi, atal matam ba em minha oan kik Sira, anorem em minha oan Sira, atu respeita, inan aman, no emacelo. Cuda fiar sarani, ro valor sarani nebe forte, prepara imi na oan Sira, o educação moral, no científica, no valoriza, direito humano. Inan ho'aman, e a responsabilidade, educa sira ne oan, a hu'quedas, o si idade ki, to jovem. Ban infeto, no mani, evita prática, barlaki, nebe ikus mai, bele resulta o anfeto Sira, sofre, o si violência doméstica, tamba implicação, o si prática, edani. Juventude Sira, respeita, imi na inan aman, na sociedade, aproveita a oportunidade, o estuda, envolve-an, e atividades positivas Sira, conhece malo, o imi na belu Sira, o relação saudável, moloximo sacramento caben, evita harii umakaim, moloidadi, ruanulo, no ne, bele reduzo risco, ba moras, no mate, liu liu, ba joven, feto Sira.